de obras da SDU, acho que é isso, não tenho aqui informação, mas creio que seja, SDU Centro-Norte, e ela está no shopping da cidade, e a gente vai saber da Patrícia, primeiro com a situação e quais as medidas que a Prefeitura já está adotando nessa manhã, um dia após o incêndio que aconteceu ontem e deixou 16 boxes, 16 lojas destruídas no shopping da cidade, que fica lá na Avenida Maranhão. Oi, Patrícia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Patrícia, vocês estão aí fazendo já uma avaliação do local, fala um pouco para a gente qual vai ser a ação. Na verdade, a gente está aqui com os peritos, a gente está esperando a perícia encerrar para poder descobrir qual é a causa do incêndio, e nós aqui da Prefeitura, já fomos autorizados a fazer a limpeza, primeiro vamos tirar todo o inculho, vamos trabalhar em média, a gente não sabe o número exato de boxes, mas em média a gente acha que não trabaça 15 boxes, e vamos isolar essa área, porque como a estrutura do prédio é toda modulada, realmente se tiver comprometido só foi essa área, porque ela é reconstruída em módulos, e vamos ver se a gente faz aqui também no pátio, que é uma área livre, uma área de boxes provisórios, porque quando a ver é retomada, esses permissionários não ficam prejudicados, para que eles possam continuar trabalhando, tendo em vista o grande prejuízo que eles tiveram. Entendi. Aí atrás de você é uma área, a área externa, você tem como virar um pouquinho para a gente ver, Patrícia, a situação? Vou tentar ir um pouquinho, porque o pessoal da Prefeitura pediu para mim não entrar agora. Não, claro, a gente que pode ver do lado externo, mas a área está isolada, a Prefeitura vai ajudar na reconstrução, não é isso, Patrícia? Sim, nós estamos aqui já com o engenheiro calculista para ver a área que foi afetada da estrutura em concreto, se foi afetada a área de laje, a laje nervurada, a gente já viu que parte do concreto cedeu, aí quando o engenheiro calculista vier, ele vai fazer o laudo para ver como recuperar essa estrutura. e nessa área aqui do pátio, que é essa área que eu estou filmando aqui atrás, a gente vai ver se faz uma estrutura provisória para o funcionamento desses blocos, até para fazer com que eles mesmos possam continuar trabalhando. Entendi. Podemos isolar apenas essa área, que é a área comprometida. Patrícia, então, o restante dos lojistas vai poder trabalhar nesse processo agora de retomada normalmente, a gente até tinha falado com a major do Corpo de Bombeiros. Somente esses que foram afetados. Somente esses que foram afetados é que, somente essa área é que fica interditada. E a partir... A gente vai criar um espaço para eles. Ah, claro, entendi. E quais são as medidas que a Prefeitura pretende adotar para, por exemplo, após esse resultado, esse laudo, porque ele vai definir basicamente quais as ações que vocês vão adotar. Por exemplo, se for necessário fazer uma reforma, se por acaso tiver havido um, por exemplo, em relação à instalação elétrica, e houver a necessidade de uma mudança estrutural, como é que vocês pretendem fazer isso? O prefeito autorizou a gente mexer em tudo. Realmente, a SBU Centro Norte vai fazer levantamento completo. Certo. De botes, instalações e estrutura de concreto. É uma mini reforma, no caso, né? Uma mini reforma. A gente só não sabe ainda como atuar diretamente, porque a gente precisa do laudo do engenheiro calculista. Sim, claro, claro, verdade. Tá certo. Olha, Patrícia, muito obrigada. Bom trabalho aí para vocês. Tem lojistas que estão aí na área, você sabe me dizer? Sim, temos vários lojistas. É porque eles não estão tendo acesso ao local agora devido à perícia. Entendi. Eles estão do lado de fora? É, eles estão do lado de fora. Não tem nenhum perto de você aí, não, né? Que você pudesse chamar para a gente saber. Não, aqui não, porque o acesso está restrito. Ah, tá bom. Você está do lado de dentro, claro, aguardando o resultado da perícia. Tá certo, Patrícia. Muito obrigada pelas suas informações, tá bom? Acho que isso tranquiliza também os lojistas nesse momento em que eles estavam tão na expectativa para a retomada das atividades. Esse incêndio coloca, pelo menos durante alguns dias por terra, esse desejo de fazer essa retomada com sucesso. Vamos trabalhar aqui, já montamos vários esquemas com várias equipes para a gente tentar entregar o mais rápido possível, né? Tá bom. Para não haver prejuízo. Tá bom, querida. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. São oito horas. Bom dia. Bom dia, 29 minutos. Amanda, se a gente tiver condição aí, tenta o pessoal da Associação dos Permissionários lá do Shopping da Cidade, para a gente falar com alguns lojistas. Tem muita gente lá, pelo que a Patrícia disse, estão do lado de fora. E aí a gente pode, com os nossos colegas do portal, que nos ajudam sempre também aqui a ter esses contatos, para que a gente possa colocar no ar. Estão fazendo já perguntas aqui sobre por que não foi feito isso ou aquilo? Olha, eu acho que...